Fala, galera! Estamos de volta com mais uma da série. Se for dirigir, beba! Fala, galera do Benjaminíaco! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E como diz o comercial da cerveja que a gente vai beber hoje, Now You Can! Então, o que a gente tem para falar dela aí, Thalita? Todos nós, na verdade. Na verdade, todos nós podemos mesmo agora dirigindo, no trabalho, na academia, sem preocupação, porque iremos degustar hoje a Rally 20. Muito bom! Eu já fico rindo porque eu lembro dos vídeos que eu assisto no YouTube da Rally 20. São muito bacanas. Vale a pena, galera, conferir. Vai lá no YouTube, Heineken Zero, que tem cada comercial um mais engraçado que o outro. É verdade. É, pessoal. Então, a gente já sabe da qualidade da Heineken normal. Vamos ver se essa Heineken Zero entrega também os sabores e aromas que a Heineken... Que tem álcool, né? Entrega. Porque a história da cervejaria a gente já sabe, a gente já falou por aqui. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas é uma cerveja polêmica no Brejo Maníaco, não é não? Polêmica. Rende comentários até hoje. Deus me liga e fofoca, mas alguém, há um tempo atrás, nem curtia. É, na época eu falei que eu gostava mais da Corona do que a Heineken. Então, os paladários... Abriu margens para os haters, para os maldosos da internet. Os haters amam quando o Bahia... Amam rever esse vídeo, reclamar do Bahia. Mas, assim, daquela da holandesa com álcool, a gente já falou. Agora, bora aqui falar da sem álcool. Vamos ver o que ela tem. Estou curiosa. Beleza. A gente vai beber com algum copo? Eu vou beber no bico mesmo. Ah, eu vou beber no bico, ó. Então, beleza. Então, bora. Bora no bico. A minha cerveja é tão sem álcool, porque aqui, ó... Ela até desaparece, ó. É, sumiu. 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 Porra, Bahia. Você está pegando as piadocas do Renato. Saúde. 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 Espera aí que eu vou abrir aqui primeiro. Saúde. Estou com sede. Deem o primeiro gole. Botem na memória que vocês sentiram e depois bebam de novo. É bizarro. Mudei de regola de uma vez só. Mas é bizarro mesmo. Eu tenho a lhe dizer que se me derem um teste cego da Heineken com álcool e da Heineken sem álcool, eu vou ter que beber umas 15 garrafas para saber qual que é álcool e qual que ele é, porque eu vou beber e para mim é a mesma coisa. Já falo logo. Caraca, a cerveja está sensacional. Sensacional. É, então, o que eu falei para vocês beberem o primeiro gole, gravarem aí o gosto e beber depois os demais goles aí e avaliar? Por quê? O primeiro gole tem uma carga de malte que a Heineken não tem. Mas é engraçado que os demais goles já entram no esquema da Heineken normal. Para mim, sempre quando eu já bebi essa cerveja sem álcool, gostei, mas eu tive essa mesma percepção sempre no primeiro gole. Quando eu abro a primeira garrafa e bebo, essa percepção. Depois, quando eu vou bebendo as demais garrafas, parece que é a Heineken normal mesmo. Cara, vou te dizer que eu fui tão com sede ao pote, erroneamente, sei lá, ou não, Então, não percebi. Eu percebi a Heineken de sempre. Eu também, o Bebi. Eu confesso assim, quem tem hora-copo, ela não vai sentir diferença. Ela é muito boa, muito maneira, muito boa. Eu acho que o Baird foi muito perfeito nessa colocação dele, o nosso teacher, nosso professor. É, mas o Baird é o professor. O Baird é o professor. Ele aqui corrigiu a gente. Ele é o professor, o teacher. Só que eu vou fazer só uma ponderação. Que a Heineken, a gente está naquela... É o quê? É para eu que já sou coroão, né? Não é balada, mas é maracanã, é jogo. Então, tu já está afoio, tu está ansioso para beber. Já dá aquele gole, assim, amassalador. E a cerveja, para mim, ela não teve diferença. Eu confesso que eu também já bebi antes, só que eu não bebi da maneira que o Baird falou. Eu achei muito boa a cerveja. Eu acho que, como eu costumo avaliar... Já vou me dar tudo e deixar vocês falarem depois. Como eu costumo avaliar a proposta, estudando a Heineken, analisando os comerciais, analisando tudo o que ela quer entregar ao público para essa cerveja, para a Heineken Zero, de a pessoa poder sair com os amigos, ser o motorista da rodada e beber, ela não vai desejar nada em paladar. Vai feliz, amigo. Vai tranquilo e anota 10 para a cerveja. O Renato já comentou algumas vezes aqui que você não precisa beber cerveja para estar incluído socialmente. Socialmente. Mas, assim, para quem gosta de cerveja, quem gosta mesmo do sabor da cerveja, beber cerveja, eu beberia essa daqui mole. Se eu tivesse que ir em uma festa e dirigir depois, eu levaria essa Heineken Zero mole. Porque, assim, depois que a gente bebe, passa um tempo bebendo cerveja diferenciada, artesanal, com sabores e aromas diferentes dessas mainstreams que a gente bebe diariamente, a gente não está interessado em encher a cara. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu bebo mais pela satisfação e o prazer do sabor e aquilo que me proporciona, sabe? E eu levaria Heineken Zero para uma festa que depois eu tivesse que dirigir. Certamente. Então, eu já tenho uma solução para os dias que eu quero beber e vou ter que dirigir. Vou ser o motorista da rodada, por exemplo. Então, eu gostei muito. Assim, dispensa comentários. Cerveja com amargor presente, igual o da Heineken com álcool. Tem o... É engraçado que o aroma também dela é bem parecido. E a nota é 10. Não pode ser diferente que isso. E tem até uma mágica aqui. Ela está na minha mão. Aí quando eu empatear, ó. Cara, é cerveja... Acompanhando aí, ó. A cerveja é mágica mesmo. Porque eu sou uma crítica ferrenha às cervejas zero álcool. Porque eu nunca achei uma que eu gostasse mesmo. Eu sempre achava que faltava alguma coisa. Ou faltava... Ou faltava amargor. Ou faltava carbonatação. Eu sempre achava que aparecia aquela... A maioria delas parecia que a cerveja já estava passada, sabe? Aquela cerveja que você esquentou no churrasco e aí botaram de novo. E essa não. Incrível mesmo. Você consegue perceber. É amarga igual a Heineken? A gente percebe nisso, né? O amarga igual a Heineken. Sim, é. É Heineken, de verdade. Igual aquela que a gente está acostumado a beber. Que não tem esse rótulozinho diferente. E o aroma. Que é impressionante. Que é o cheirinho de Heineken peculiar. Que eu amo. Ele está aqui. Dentro dessa garrafinha de 330 ml. E o que é mais bacana... Dizem que o aroma é do gambá morto. De gambá. Gambá morto. Nas estradas dos Estados Unidos. Desculpem, gambazinhos. Mas, e assim, o que eu acho que é muito bacana e que vale a gente falar é relembrar que o Renato sempre fala. A gente não precisa estar bebendo cerveja para estar inserido socialmente. Estar dentro das rodinhas lá abafônicas. Porém, para quem gosta de cerveja e sente falta de beber cerveja nos momentos de celebração, no momento de estar com os amigos, estar mais longe, estar na praia naquele dia, não vai dirigir, não vai beber. No Maracanã mesmo. Ou no rolezinho com as amigas. Cara, eu não dirijo que eu dirijo mal a beça. Mas, se eu dirigisse, eu certamente compraria a zero para levar. E tem ficado muito claro a preocupação das cervejarias em trazer para os seus consumidores as cervejas que eles gostam, com os seus sabores originais e sem perder nada. Isso é muito importante, porque quem gosta da cerveja, quem quer estar participando daquilo com a sua bebida favorita, vai continuar ali sem perder nada. Porque está aqui. Volto a dizer, nessa garrafinha tem tudo que a Heine, que a gente está acostumado a beber e, originalmente, está aqui. Só que você vai poder voltar para a sua casa com tranquilidade, sabendo que não está cometendo nenhuma infração. E está ali, se divertindo, curtindo e fazendo tudo que você gosta. Eu acho bem bacana essa preocupação das cervejarias. E aí, nota 20. Eu digo até mais. Principalmente para as pessoas que sempre beberam cerveja e chegaram ao momento da vida que não podem mais beber álcool. Acontece isso também. E a Heineken, ela tem pouquíssimo açúcar, né? Então, é uma cerveja também até com baixo teor calórico. Ela já é zero açúcar na cerveja com álcool, né? E aí, agora tem a cerveja com álcool. É bem bacana mesmo a proposta. Sem álcool, desculpa. A cerveja sem álcool. Então, é isso, né, pessoal? É muito bacana. Peraí, peraí, peraí. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o meu amigo que estava exercendo o direito duplamente de cidadão. Ele votou e depois estava trabalhando, sendo votado na eleição. Eu cometi a gafe de não pegar o nome dele, mas ele me reconheceu na votação e falou o Renato do Bregemaníaco. No segundo turno, eu terei a oportunidade de pegar o nome dele e gravar falando o nome dele. Todo famosinho! Então, eu quero agradecer. Ele pediu para a gente não desanimar, não parar. Começamos rapidamente, respeitando os protocolos por conta da pandemia. Então, Renato, já deu o recado dele, o salve do rapaz lá da eleição. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais no Instagram e aqui no YouTube ver os vídeos, curtir, comentar e passar para os seus amigos. E, cara, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, justamente na sexta-feira, Dia da Consciência Negra, e tivemos uma surpresa totalmente desagradável. Vou deixar a palavra. Um episódio lamentável. Vou deixar a Thalita falar um pouquinho sobre isso e a gente termina o vídeo de hoje. É verdade, gente. Hoje é um dia importante, um dia em que pessoas estão celebrando a importância da ancestralidade e não podemos deixar de falar sobre uma tragédia que aconteceu. Não sei se a tragédia é o nome certo, me perdoem, mas uma fatalidade. Também não sei se é certa, mas na falta de saber o que é certa, de uma coisa pavorosa que aconteceu, que gerou e que motivou o assassinato do João Alberto, que aconteceu numa rede de supermercados. Então, quero, em nome do Beijo Maníacos, mandar todo o carinho, todo o respeito e toda a consideração que a gente pode estar emanando agora para os familiares e para os amigos dele. E muito respeito sempre. E é isso. Eu acho que hoje o Beijo Maníacos se despede de uma maneira pedindo para vocês colocarem a mão na consciência e pedindo para vocês se colocarem sempre no lugar do outro. E respeito, gente. É isso que a gente sempre pede, é isso que a gente precisa para continuar vivendo numa sociedade justa, igualitária e saudável. É isso? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.